Oi meninas, bem-vindas ao canal da Deborinha, mais um vídeo de comemoração dos meus inscritos e hoje eu vou falar 20 fatos sobre mim para vocês me conhecerem um pouquinho meu nome é Débora Barbosa Nogueira, moro em Rocha Miranda, Rio de Janeiro e tenho apenas, com esse rostinho lindo que não parece, 52 anos, 5.2 Fato número 4, eu nasci em Salvador, Bahia tenho dois filhos, duas noras e um neto meu primeiro filho Daniel, casado com Tainá, são os pais do meu neto Daniel Júnior e meu segundo filho Gabriel, casado com a Dani Brito e eu também sou noiva, noiva do João beijo meu bem, João de Deus é o meu noivo minha cor preferida é amarelo, mas assim, eu sou bem eclética quanto a cor porque eu gosto de outras cores também meu hobby, passear, gosto muito de passear e uma coisa que eu gosto de fazer e faço pouco é dormir gosto muito de dormir, mas né, a gente trabalha, a gente corre daqui, corre pra lá nem sempre dá tempo de dormir eu sou cristã, minha religião sou cristã, né, nasci no berço evangélico atualmente eu estou servindo ao Senhor na igreja Batista local fato engraçado, uma vez gente, eu chamei o pai de uma criança de avô foi assim, mó micão, depois fiquei super desconcertada, mas contornei minha maior qualidade, pelo menos na minha visão, eu sou compreensiva e meu maior defeito e meu maior defeito é ser ansiosa ansiedade realmente às vezes me atrapalha eu fiz um curso de Libra, gente, eu amo, assim, fiquei muito interessada pela comunidade surda e aí eu quis aprender um pouco sobre como você se comunicar com a pessoa, né, que não escuta e foi muito legal esse curso de Libra que eu fiz outro fato sobre mim é que eu gosto muito de me arrumar gosto muito de um batonzinho, como vocês estão vendo amo perfume, pra ir ali na padaria, um batonzinho e um perfume e isso eu acho que é uma coisa boa, a nossa autoestima fica bem, né, e é isso eu trabalho fora e além disso, sou consultora natura e agora gravo vídeo pra vocês que dá um trabalho, mas eu faço com muito amor, com muito carinho e vou falar pra vocês também como surgiu o meu apelido, né quando eu conheci a Doni, minha norinha, ela começou a me chamar de Deborinha e foi assim, ficou o Deborinha e aí ela, com o trabalho dela do canal, as seguidoras já começavam a falar com ela ai, Deborinha, faz o canal, Deborinha, faz o canal e ela sempre me passava essa informação e aí eu falei, teve um dia que nós, ela falou assim Deborinha, faz o canal mesmo, eu te ajudo falei, então vamos, vamos fazer o canal e aí nós estamos aí, eu estou bem censurada por ela e aí vocês estão vendo aí o resultado e foi assim que surgiu o Deborinha, né e aí também eu coloquei lá na caixinha no Instagram, pedindo sugestões e canal da Deborinha foi o que venceu e por isso, Deborinha minha comida preferida é arroz com feijão com carne seca isso é o que eu gosto realmente, né e minha, pra finalizar, a minha meta é chegar aos 100 mil inscritos pra ganhar a plaquinha aqui no YouTube era mil, chegamos aos mil, agora é 100 mil e falando nisso, né vocês se inscrevam no canal compartilhem o vídeo com os amigos e vamos que vamos, meu povo amei compartilhar um pouco sobre mim com vocês e agora é a sua vez escolhe um desses 20 fatos que eu falei sobre mim e comenta aí nos comentários pra gente se conhecer beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau